Música Sejam bem-vindos a todos vocês pós-graduandos. Meu nome é professor Cleverson Bayer Moreira. Eu sou professor do Departamento de Administração aqui da Unicentro, formado aqui mesmo na casa. E com pós-graduação em Logística Empresarial. Estaremos trabalhando nesses próximos 30 dias a disciplina de gestão da informação. No primeiro módulo, estaremos trabalhando as origens, da onde que surgiu e um pouco o histórico das nossas gestões da informação. No segundo módulo, estaremos conceituando as informações, diferenciando o que é dado, o que é informação, o que são sistemas de informação gerencial para as organizações. E no terceiro módulo, estaremos agregando a forma operacional. O que nós podemos trabalhar com relação a todas essas informações que as nossas empresas hoje são bombardeadas, tanto de internet, tanto dos próprios clientes, dos nossos fornecedores e até mesmo dos nossos concorrentes. O que essas informações têm a nos dizer para que a gente possa fazer uma gestão melhor das nossas organizações. Sejam elas públicas, privadas, todas elas têm objetivos. E esses objetivos podem ser atingidos de uma forma melhor e mais rápida através da gestão das informações. Sejam todos bem-vindos e bons estudos a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto